Então, com a globalização e a consolidação das TIs, o inglês tornou-se mandatório para o profissional. E quando eu digo mandatório, não é aquele inglês avançado, é um inglês fluente, aquele que o profissional possa participar de uma conferência por telefone, falando com indianos, com ingleses, com americanos. Os desafios serão constantes nessa área. Então, o profissional que puder se aperfeiçoar no inglês, ele com certeza vai se sobressair dentro da organização.